E aí galera, eu espero que esteja tudo bem com vocês e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Bem, hoje nós vamos fazer o seguinte É assim, eu vou fazer uma coisa aqui no meu canal que vai ser uma coisa muito boa Que é o Hokage da vida Hokage da vida vai ser como se fosse a gente tentar bater uma meta A gente tá aqui, tem um deck de Triâmide Muito bonita que tem aqui, tem os Guerreiros Zimans, Temporal E mano, aqui não tem nenhum deck que eu vá usar aqui ou alguma carta que esteja aqui no momento Basicamente as cartas que eu vou pegar aqui é esse cara que eu vou precisar de 3 E tipo, se eu quiser eu monto meu Bezek a hora que eu quiser Bem, tem muitas cartas aqui que podem ser boas dependendo do seu deck Mas mano, eu mesmo, eu tô muito indeciso Porque se eu montar o deck de Triâmide agora Eu vou ter que demorar uns dias até lançar o meu próximo vídeo no canal Por causa do seguinte A esfinge fica aqui Só que é o seguinte A esfinge Eu quase que chegava perto Se eu conseguisse a esfinge logo Eu já podia, sei lá Ficar Sempre Ficar sem tocar nessa box Que todas as cartas que estão aqui De deck de Triâmide Tem outra box Mas também tem o corte do Karma Ah, pois Eu tô com muita dúvida no que eu posso fazer E bem Eu vou fazer o seguinte O Bezek Tá aqui com Como se fosse uma promoção na gema Eu posso fazer o seguinte Como o deck do Bezek Vai ficar mais fácil Pra eu conseguir aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui E a nossa meta de hoje É conseguir algum Se a gente conseguir Sei lá Numa sorte muito grande Conseguir o Bezek Já é muito bom Porque aí eu já posso focar mais no deck de Guerreiros Ima Bem Mas vai ficar mais difícil Se eu conseguir esse deck de Guerreiros Ima Porque tem outro card Que é o Campo dos Guerreiros Ima E também eu posso vir aqui a qualquer hora Tocar aqui nessa box Que ela tá muito pequena E também sem contar Que vai vir outras Vai vir uma box Esse mês Uma nova box Que vai dar 500 gemas Ah, pois se eu conseguir Pelo menos umas 500 gemas Eu gasto ali naquela box E a gente tenta conseguir A esfinge Bem, vamos lá E aqui a gente Também tem que contar Que tem esse cara Tem esse E esse E o Bezek E mano O terceiro Desses Desse cara Que é aquele que parece Mais um Um diamante Ele só Dá pra conseguir No mercador Ah, pois Meio que Se eu for conseguir Ele Tem que ser no mercador E bem Bora fazer aqui Ó Hum Foi tão ruim Esse carinha aqui O dragão de blocos Ele não é ruim Ele serve pra Dex de terra Eu sempre Gosto de Oh Uh Gente Eu sempre gosto De tocar no roxo Do caribbo Pra ver se Dá uma sorte Extra Eu sei que é beixa Mas é como se fosse O meu jeito De conseguir uma sorte E eu ficar Tocando na tela Dizem aí O seu jeito Eu até agora Tô aqui tentando Não veio nada Ó Veio uma gata Mas só que a gente Já tem Gatas suficientes Dessa E ainda Eu indico Muito Vocês Tentar Pegar Triâmbio Porque É um deck Que faz você Pegar pelo menos Ali Rei dos jogos Ah não Gente Esse carinha aqui Ele é ruim Não queiram Pegar ele Ele não Serve Já Eu já vi Vídeos De outros Youtubers Que dizem Que esse carinha Não vai servir Pra deck Nenhum E se ele serve É só pra uma skill De outro deck Ah pois Meio que Quando você For montar Um deck Em mente Se você For montar Um deck E se esse carinha For Mano Eu não sei O que há Em você Mas vai lá E tente Bora aqui Tentar de novo A gente ainda Vai poder Tentar mais Duas vezes Se a gente Conseguir Pelo menos Um Beseck Aqui Ou será Algum Mostro aí Se vier um Triâmbio Muito bom Mas tem que Vim aquele Triâmbio SR Porque Ele é muito Bom Faz uma Diferença Imensa E bem Eu vou Fazer o seguinte Guerreiro Irmãs Eu vou Fazer Assim Se vocês Virem Muitos Youtubers Dizem Vá lá E pegue Tal Tal Carta Que é O saco Pera Ruim Tem Tem gente Que usa O deck Desses Irmãos Aqui Mas Pra mim É mais um deck De meme E não um deck Que tipo Assim Tem Tem Uma certa Chance De você Sei lá Conseguir Um Meto Conseguir Um rei Dos jogos Mas é tipo Você tem que ser Muito experiente E tem que saber Bem Depois daqui Epa Epa Não Veio Oxi Guardiã Seifar Uma vez Por Tanto Se você Se um monstro Em seu controle Tiver Que ser Destruído Em batalha Você pode Enviar Um monstro De tipo Rocha No seu Do seu deck Ao seu cemitério Em vez Disso Não é uma Coisa Boa A gente Não conseguiu Nem um Bezeque Mas conseguiu Sei lá Uma carta Que pode Sei lá Eu tenho que Parar de falar Sei lá A gente Não conseguiu Triângulo Mestre A gente Não conseguiu Nem os dois Guerreiros E nem o Bezeque Mas Bora vir Aqui no Mercador Que a sorte Ainda não Acabou A gente Não pode ter Conseguido Bezeque Mas É um Carinha Aqui Que a gente Vai precisar De pelo menos As três Cópias Dele Que Mano Cadê É esse carinha É esse carinha Aqui Mas só que Eu só Tenho Dezesseis Para conseguir E eu não Estou lembrada Onde eu posso Conseguir aqui Uma Ruma Porque Porque Se eu conseguir Eu compro Eu compro Um desse E pronto A gente Já tem Certas cartas Para montar Triângulo E pelo menos E pelo menos Guerreiros Lima E gente Não percam As esperanças Que eu vou fazer Muita coisa aqui Porque se vocês Verem Aqui na Bilheteria Se eu fazer Todas essas Missões aqui Eu vou conseguir Uma taxa Bem alta Aí no próximo Vídeo Se der Eu estou com 500 gemas E E só E só Quando vier a box Que eu vou gravar O próximo vídeo Mas o canal Não vai ficar Sem vídeos Eu vou Trazer um jogo Que possivelmente Vocês vão gostar Muito É um jogo Muito bom Que eu Fiquei bem Viciado No No começo E Tchau